Telecom, eu estou contente! Eu também! Agora vamos ver... As crianças! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente! Se você está contente, bata palmas! Vamos lá, criançada! Se você está contente, bata o pé! Se você está contente, bata o pé! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente! Se você está contente, bata o pé! Agora vamos dar risada! Se você está contente, bata o pé! Se você está contente, bata o pé! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente! Se você está contente, bata o pé! Todo mundo gritando! Se você está contente, grita e viva! Viva! Se você está contente, grita e viva! Viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, grite viva! Teleco! Agora vamos somar todas as crianças pra cantar! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata palmas! Agora vamos dar cruzada, né? Se você está contente, derrissada! Se você está contente, derrissada! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, tem risada Todo mundo gritando! Se você está contente, grite viva, viva! Se você está contente, grite viva, viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, grite viva! Ô, Tego, que legal! É isso aí, Tere! Tego, que legal!